Basta um momento Eu vou fazer uma lágrima no meio da putaria O bateria, boca na boca das televisinhas Hoje o teu sofrimento vai ser ritual Foi bom do teu e feito mal Eu vou fazer uma lágrima no meio da putaria O bateria, boca na boca das televisinhas Hoje o teu sofrimento vai ser ritual Foi bom do teu e feito mal O corpo dele também Foi bom cripto Foi bom Foi bom do teu efeito Foi bom do teu efeito Foi bom do teu efeito Eu vou fazer uma naquem Olha seu rap da tela do seu celular Ora se eu abra com a tela do seu celular Me dá pra apertar e me cair em Deus Meu coração era de viva e megower Dá pra apertar e me cair em Deus Meu coração era de vivos e em que Tongu Eu vou fazer ela de venta Uma velhinha, com cara, com cara, as televisinhas Hoje eu sou bem-vindo a ser virtual O irmão do DEMEI do mal Eu vou fazer ela de venta Uma velhinha, com cara, com cara, as televisinhas Hoje eu sou bem-vindo a ser virtual Hoje eu sou bem-vindo a ser virtual